E aí pessoal, beleza? Eu sou o David Duarte e neste vídeo irei demonstrar como criar imagens docker. Bom, primeiramente temos aqui o fluxo da criação de imagens, então para gente criar uma imagem e consequentemente um container, a gente tem que ter um dockerfile aqui. Então, esse dockerfile nada mais é do que um arquivo com instruções e quando a gente executa o comando docker build, ele vai ler esse arquivo de dockerfile e gerar uma imagem e armazenar no nosso Linux. A partir dessa imagem armazenada, então a gente pode executar um container, ou seja, eu criei um container a partir dessa imagem com o comando docker run. Então quando a gente executa o docker run, ele vai construir, ele vai criar o container. Bom, aqui nós temos alguns arquivos, inclusive eu irei deixar aí na descrição o link do meu GitHub. Vamos entrar aqui na aula 1 e temos aqui apenas um index. Esse index aqui é a página da API dos Correios. Então, para gente dockerizar essa aplicação web aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar um dockerfile. E nesse dockerfile nós vamos definir a imagem. A imagem que nós vamos utilizar é o nginx, a imagem base. E agora vamos efetuar a cópia daquele arquivo, que é o index.html. Esse parâmetro aqui, copy, ele vai fazer a cópia desse arquivo e vamos colocar agora o destino. Esse destino é dentro do container. Então é barra usr, barra share, barra nginx, html. Agora vamos colocar aqui um outro parâmetro chamado expose. Isso aqui nós vamos definir a porta do container. Se eu não definir esse parâmetro aqui, mesmo assim quando eu executar o comando docker run, que eu colocar o parâmetro menos p definindo as portas, ele vai funcionar, mesmo sem esse parâmetro aqui. Mas a gente deve colocar por questão de boas práticas. Então, vou salvar aqui. E agora que nós temos o dockerfile, vamos executar o dockerbuilder, ou seja, vamos construir a nossa imagem. Primeiramente vamos executar o dockerimages. E como vocês podem ver, nós não temos nenhuma imagem nesse meu linux. Então, vamos executar o comando dockerbuilder, para buildar essa imagem. . Essa tag é onde a gente pode definir o nome da nossa imagem. E esse nome fica a seu critério. Eu vou colocar aqui web correios. Podemos colocar aqui dois pontos também e a versão v1, um exemplo. Se fosse já uma correção que tivesse fazendo nessa mesma aplicação, nessa mesma imagem, eu colocaria v2 e assim sucessivamente. Agora vamos dar um espaço e vamos colocar aqui um ponto. Esse ponto indica que leia o arquivo de dockerfile, que está no mesmo diretório. Se ele tivesse em outro diretório, eu colocaria aqui o caminho onde está o dockerfile. dockerfile. Apesar que normalmente o pessoal sempre utiliza dessa forma. Executa o comando onde está o no mesmo diretório onde está o dockerfile. E agora vamos começar aqui o processo de build. Como vocês podem ver, ele está fazendo aqui o passo 1, a etapa 1. Ele está usando a imagem do enginex, a imagem base. E como vocês podem ver, ele está baixando. Isso é do dockerhub, pois não tem um localmente aqui. Agora que ele conseguiu aqui, já concluiu o processo de build, vamos dar um dockerimages. E como vocês podem ver, já tenho aqui a imagem. Ele baixa a imagem base, que é o enginex. E agora ele baixou a minha imagem personalizada aqui que eu criei. Já tem a aplicação. Então vamos executar esse container com o comando docker run menos dpi. E agora vamos definir a porta, pessoal. Vamos colocar a porta aqui 8080 dos pontos 80. Ou seja, essa porta 8080 é a porta do meu host aqui, do meu próprio Linux. E essa 8080 é a porta 80 interna do container. Ou seja, sempre que acessarem aqui no 8080, ele vai redirecionar para 80 do container. E agora vamos colocar o nome da imagem, que é web-correios-v1. E agora o container já está rodando. E por algum motivo, se caso você tiver dúvidas em qual porta o container está rodando e caso não apareça aqui, então você pode executar o comando docker port seguido do id do container, que é o 997. E aqui ele me mostra a porta do host e a porta do container. Agora vamos testar a aplicação, ver se está funcionando na 8080. Vamos abrir aqui a guia e vamos colocar localhost 902.8080. E como vocês podem ver, já está aqui rodando. Já está mostrando aqui endereço certinho. Nossa aplicação já funcionou. Vamos parar aqui esse container. Vamos dar um dockerps novamente. Docker stop. E agora o id. Bom pessoal, caso vocês tenham dúvidas sobre esses comandos, não deixa de assistir a aula anterior que eu vou deixar no card aqui acima. Agora o container já está parado. Como vocês podem ver, ele já não está aqui em execução. Se eu der um dockerps-a, ele vai estar mostrando aqui que está parado. E agora vamos ao próximo exemplo. Vamos entrar aqui na aula 3. Deixa eu sair aqui desse meu diretório. Vamos entrar aqui nesse aula 3. Tem uma aplicação bem interessante aqui, feita em o javascript. E nós vamos delquerizar essa imagem. Antes de mais nada pessoal, vamos compactar aqui, vamos usar o comando tar. Então é tar. E vamos colocar aqui site.tar. E todo o conteúdo que eu quero que ele lê aqui desse diretório. Quando eu coloco o ponto, eu estou me referindo a isso. Vamos executar. Ah pessoal, acabei esquecendo aqui os parâmetros do tar. É menos zcvf e agora está aqui feito o nome que eu quero definir para o arquivo .tar e que leia todos os arquivos do diretório. Está feito aqui. Agora que eu já tenho esse meu .tar, vou excluir esses outros arquivos, css, index, ui, js e vamos agora listar. Pronto. Agora que nós temos apenas este conteúdo aqui, já compactado, vamos criar o nosso dockerfile. Dockerfile é sempre essa nomenclatura dockerfile com D maiúsculo por questão de boas práticas pessoal. Vamos entrar aqui. E agora, vamos criar, vamos usar, agora vamos usar o parâmetro from para definir a nossa imagem base, que vai ser o Debian. Agora vamos executar um parâmetro run. Esse run é para executar comandos dentro do container. Vamos executar o apt-get update. Tudo minúsculo nos comandos, né pessoal? Então, por questão do Linux ser case sensitive. E vamos executar um próximo comando. Quando a gente utiliza esse 2i comercial, a gente está permitindo que execute o próximo comando, depois que esse concluir aqui. Então, vamos executar agora apt-get install Apache 2 e vamos colocar aqui o "-y", que esse "-y", aqui, ele vai fazer com que suprima aquela pergunta, se você deseja instalar sim ou não. Agora vamos colocar 2i comercial novamente e o próximo comando, que é é apt-get clean. E esse clean, pessoal, ele vai evitar, ele vai excluir os arquivos .deb que ele baixar. Então, agora eu vou copiar aqui alguns parâmetros que são um pouquinho maior, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse conteúdo do meu GitHub. Vamos colar aqui. E aqui, como vocês podem ver, nós estamos usando o parâmetro env, aqui, seguido do nome da variável de ambiente, que é para criar variáveis de ambiente dentro do nosso container e é necessário essas variáveis para o funcionamento do Apache. Então, aqui nós criamos o nome da variável e aqui temos o conteúdo. Então, esse lockd, ele vai fazer com que o container não consiga rodar mais de um processo Apache ao mesmo tempo. O pid file, ele vai definir um id para o processo do Apache. Aqui nós temos o usuário, padrão do Apache, que é o www.data. Temos o grupo e agora o caminho onde o Apache vai armazenar os logs lá dentro do container. Agora vamos usar um outro parâmetro aqui chamado add. O add tem por função efetuar cópia. Mas qual é a diferença entre o copy e o add? O add, ele pode copiar arquivos que estão em .tar e descompacta no destino onde a gente definir. Então, vamos colocar aqui o arquivo site.tar e vamos colocar agora o caminho de destino. Vamos botar o www.html. Essa label aqui é apenas para definir uma descrição, apenas para documentação. Vamos colocar aqui description, igual e o conteúdo dessa descrição. Vamos colocar aqui web app js. E agora, só vamos colocar aqui o volume, ou seja, o diretório onde vai ser armazenado todos esses arquivos aqui, o diretório lá no container. Beleza, tá feito. E agora vamos colocar o expose, o expose para definir a porta do container. E agora vamos executar o entry point. Esse entry point, ele serve para executar um processo espaço no nosso container. No nosso container. No caso aqui vai ser o apachectl. Então, vamos colocar o caminho. Ele vai executar o arquivo lá, que é o sr sbin barra apachectl. E agora vamos utilizar um outro parâmetro chamado cmd. cmd. Esse cmd tem por função definir que essa execução aqui do entry point, ou seja, o apachectl vai executar em foreground, ou seja, em primeiro plano. Vamos colocar aqui o "-d", que é o parâmetro e foreground. Ah, tem que ser todo o maiúsculo aqui, pessoal. For, ground. For, ground. Certinho. Agora vamos salvar e sair. Bom, aqui agora nós temos esses dois arquivos apenas. Vamos buildar a imagem. Vamos dar um docker build, "-t", e agora vamos definir o nome para a imagem. Vai ser webapp ifem js dos pontos v1. E agora o ponto, para que ele leia o docker file. Está no mesmo diretório. Esse processo pode demorar um pouco mais. Bom pessoal, agora que concluímos, ele já me mostra aqui a tag da imagem. Vamos copiar e vamos executar esse container. container. Antes disso, vamos verificar os containers que já existem aqui. Já temos aqui a tag e listamos os containers. Temos apenas esse web correios. Então vamos executar esse próximo, que é o docker run, "-dti", o parâmetro e "-p", de port. Vamos colocar aqui na porta 8090, 2.80, ou seja, a porta do host e a porta interna do container. container. Agora vamos colocar aqui um nome para esse container com o parâmetro "--nape", vou colocar web apenas. Não, vamos colocar app e agora a imagem que criamos, que é essa daqui, webapp ifem js dos pontos v1. Vamos colar aqui e executar. Bom, já está rodando. Agora vamos testar essa aplicação. Está na 8090. Vamos usar aqui localhost 8090. Como vocês podem ver, está aqui uma calculadora IMC, feita em javascript e contém vários arquivos ela. Agora vamos colocar aqui, fazer uns testes. E 81, o peso e altura. Bom, está ok aqui, como vocês podem ver, funcionando perfeitamente. Bom, agora vamos listar aqui o container que está rodando, dockerps. E mais um comando que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, é que a gente pode executar comandos no container sem precisar entrar no mesmo. Se a gente executar o docker, exec, "-ti", vamos colocar aqui o id do container, que é o e0b. E agora vamos executar o comando que a gente deseja. Vamos listar aqui o conteúdo do barra var, barra www.html. E aqui está o resultado, como vocês podem ver. Se eu quiser criar um diretório, também eu posso executar o mesmo comando aqui, alterando apenas o comando. Vamos criar aqui o mkd, no barra aqui, vamos criar um diretório chamado test. Ele já criou. Agora vamos entrar no container, com o comando docker exec "-ti", o id, né, é 0b. E agora vamos utilizar o bash. Caso você não tenha o bash nesse container, se ele apresenta algum erro, você pode usar apenas o sh como shell. Não tem problema. Vamos utilizar aqui o bash mesmo. E vamos listar agora no barra para ver se tem um diretório chamado test. Como vocês podem ver, já foi criado aqui o teste. Vamos sair do container agora. Limpar a tela. E aqui nós temos agora os containers que estão rodando, todos os containers. E temos também as imagens. E para finalizar, a gente pode excluir todos os containers e todas as imagens. Vamos executar aqui primeiro a exclusão de todos os containers com o comando docker-rm-f, seguido agora do $, abre parênteses e vamos colocar dockerps-aq. E vamos executar. Aqui, como vocês podem ver, ele mostrou os IDs dos containers que ele excluiu. Agora, como é que eu identifiquei esses parâmetros? Vamos mostrar aqui para facilitar a identificação. Então, é só executar o comando dockerps-help para a gente ver esses parâmetros aqui que eu utilizei, o "-aq". O a é de all, ou seja, ele mostra todos os containers. E o q é de quiet. Ele vai mostrar apenas os IDs dos containers. E como é que funciona esse comando aqui? Primeiramente, ele vai executar a listagem aqui dos containers, ou seja, dos IDs dos containers, e jogar como entrada nesse comando aqui. Aí ele vai pegar essa saída aqui desse comando e jogar como entrada do docker-rm. Ou seja, o docker-rm-f, ele vai remover os containers de forma forçada. E aí ele vai pegar os IDs que saíram aqui desse comando. Agora, vamos para um próximo aqui e excluir as imagens. Para excluir as imagens, vamos executar o comando docker-images. Nós vamos ver as imagens. E agora, para excluir a docker-rmi-f. Note que há uma pequena diferença que, para a gente excluir os containers, nós utilizamos apenas o rm. E as imagens, acrescentamos o i agora. Agora, vamos executar naquela mesma linha de raciocínio, que é o dolar. E vamos abrir aspas e colocar o docker-images. Ou seja, ele vai listar todas as imagens e vai jogar aqui nesse rmi. E assim excluir todas as imagens. Agora, vamos executar novamente o docker-images. E como vocês podem ver, está limpo aqui. Bom pessoal, a ideia era essa aí. Passar pelo menos esse princípio aí de criação de docker-file. Buildar a imagem e, consequentemente, criar containers aí por fim. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho, pois viram novos conteúdos. E deixe o seu feedback aí. O que você achou do conteúdo. Gostou? Tem alguma sugestão? Uma crítica construtiva? Fiquem à vontade. É isso aí pessoal. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.